Não me procure, não chores, não volto mais Não me sufoque, não gosto de voltar atrás É canto e snob, tu pede pra sentar pro pai Quer gozar? Então vai, então vai, então vai, 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 vai E aí meu maniquim, fã inquisano Pica do bagulho, tesouro da patela Me dá água, essa é mais um ato de Jenner Bom, 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 Deus me livre, socorro Vai ser só por uma vez, vai ser só pra curtir o momento Então deixa se esvair, deixa tudo se levar com o tempo Porque os meninos tão milionários, tão ricos, tão pra cor Deixa no peito dos meninos a dor Vai ser só por uma vez, vai ser só pra curtir o momento Deixa tudo se esvair, deixa tudo se levar com o tempo Porque os meninos hoje tão milionários, tão ricos, tão pra cor Deixa no peito dos meninos a dor Não me procure, não chores, não volte mais Não me sufoque, não gosto de voltar atrás Tem que antes, não me tu pede pra sempre, tá ocupado Quer gozar? Então vai, então vai, então vai Quer gozar? Então vai, então vai, então vai Quer gozar? Então vai, então vai, então vai, vai, vai Tá segurando Gerritede Ai, ai, ai amor Me dá água Essa é mais uma do DJ DNA Bom votar, Deus me livre, socorro Vai ser só por uma vez Vai ser só pra curtir o momento Deixa tudo se esvair Deixa tudo se levar com o tempo O menino hoje tá milionário, tá rico, tão placor Deixa no peito dos meninos ousados Vai ser só por uma vez, vai ser só bagulho de um momento Deixa tudo se sair, deixa tudo se levar com o tempo Que os meninos tão milionário, tão rico, tão placor Deixa no peito dos meninos ousados Não me procure, não chore, não volto mais Não me suporte, não posso mais voltar atrás Nunca te zobe, tu pede pra sentar, tu vai Quer gozar, então vai, então vai, então vai Quer gozar, então vai, então vai, então vai Quer gozar, então vai, então vai, então vai, vai, vai Vai nenê, é o Kevin, é o Kelvinho, vai segurando